Olá amigos e amigas, ajude todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregados, saiba compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de se tratar, se ocupasse a posição deles. Seja empregado ou irmão seu, está iniciando a sua carreira. Ajuda o mais que puder e não se arrependerá. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista, jornalista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama.